E aí meu povo, bora para mais um vídeo? Quero mostrar umas plantas para vocês aí. Olha isso, atrás de mim aqui, é todo o meu pé de maracujá. Olha, isso tudo é maracujá. O pé do maracujá, olha o tamanho que ele está. Já viram chapéu de mulher da roça, crocheteira? Ele tem alguma coisa para mostrar o crochê também. Essa aqui é mulher que mora no interior com chapéu de crocheteira. Bora então ver umas plantas aí e vou mostrar para vocês. Aqui eu samiei a rúcula, olha que linda que ela está. Olha que linda. Aqui Dona Eliane samiou muito pertinho, mas logo a gente vai tirando daí as folhas maiores, e vai deixando elas mais ralinhas. Olha como ele está lindo. Aqui também a minha manjerona. Quem sabe que é manjerona, né? É um tempero, chazinho. Aqui tem hortelã junto também. Aqui o poejo. Não sei se vocês lembram, mas aqui estava tudo muito cheio. Eu estava tomando conta do poejo e da manjerona. Eu deixei o pé um pouco mais pequeno e ele já já vai ficar grandão. Aqui tem o matinho, vamos tirar. Aqui o pé de boldo e o pé de alecrim. Olha a altura do pé de alecrim. Gente, ele está alto. Olha só. Última pontinha ali. Olha. Olha a altura. Isso que eu deixei o pé um pouco mais pequeno. Estava grande. E ali o pé de boldo também está grandão. Aqui é meu hortelã. Olha como ela está linda. Ela tem bastante hortelã. Tem um pé de pimenta aqui, junto. E aqui está o meu açafrão. Olha que lindo que está esse pé de açafrão. Olha só. Olha que lindeza. E ela está com flor aqui. Olha isso. Olha que lindo. A flor do açafrão, gente. Linda, né? Olha só. Nossa, dá vontade de colher e colocar um vaso dentro de casa. Linda mesmo. Nossa, meu pé de açafrão está muito lindo. Olha só. E aí, pessoal? O que acharam das minhas plantas? Comentem. Deixem aquele joinha. Um abração a todos aí. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.